Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Desta vez é um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo Que é falar a respeito das top 5 skins do Fortnite Na verdade são as minhas top 5 do Fortnite Mas tem muitas skins, foi difícil pra caramba pra mim rankear aqui o primeiro lugar, por exemplo Foi muito difícil E eu tô curioso pra saber também qual é o top 5 de vocês Mas antes da gente começar aqui, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão me apoiando Na loja é bem simples pra me apoiar, qualquer plataforma, console e PC Aqui embaixo, apoiar um criador, escreve Patriota, dá a aceitar que você já tá me apoiando Essas pessoas aqui me marcaram lá no Twitter, estão me apoiando Muito obrigado a todos vocês, o apoio de vocês é simplesmente insano Thank you very much Bom, como vocês já sabem, eu não tenho todas as skins do jogo Eu tenho bastante skin, mas eu não tenho todas elas Então algumas eu vou ter que mostrar só a foto pra vocês Começando pela quinta colocada É uma skin que eu acho muito legal Eu acho que vocês vão concordar comigo É a Chapeuzinha Aqui tá escrito Chapeuzinha, a gente chama ela de Chapeuzinho Eu acho essa skin muito legal Acho ela maravilhosa Ela é muito legal de se jogar com ela Ela é pequenininha Combina muito com várias mochilas E eu não sei, eu acho que o desenho dela É diferente pra caramba de qualquer outro desenho que tem aqui no jogo E ela merece o quinto lugar da minha lista Em quarto lugar, é a skin que se tornou um meme Aqui no canal Ela é literalmente um meme Que tá conformed Ela tá sempre conformed na loja Mas ela nunca aparece No final do ano ela com certeza vai aparecer Que é a Gull Trooper Eu gosto demais dessa skin Eu não tenho ela Isso dói muito que eu não tenha ela ainda Mas ela é absurda A maquiagem dela Ela é uma skin simples Vocês sabem que eu gosto muito de skin simples E ela só tem uma maquiagenzinha de zumbi Acho que essa seria um zumbi Tem até uma skin parecida com essa Se eu não me engano ela tá aqui embaixo Essa daqui Essa daqui é basicamente a Gull Trooper É essa daqui Só que a Gull Trooper é toda pintada Eu não sei dizer o quanto que eu tenho vontade de ter essa skin Eu acho que no dia que sair essa skin A loja do Fortnite vai quebrar Que nem foi com a Gull Trooper E a Gull Trooper Eu lembro que quando saiu ela na loja Um monte de gente ficou chorando Falando que ia ter só a Gull Trooper no jogo Etc e tal Hoje em dia você quase não vê a Gull Trooper andando por aí Eu acho que vai ser o caso da Gull Trooper também Dá mais uma olhada nessa skin Meu Deus É muito legal Em terceiro lugar Tem uma skin Se eu não me engano é a segunda Ou terceira skin mais rara do jogo Que é a Renegade Rider É outra skin que Meu Deus Se tem duas skins que eu quero ter E que eu não tenho ainda É a Gull Trooper e a Renegade Rider A Renegade Rider Provavelmente eu nunca vou ter ela Mas É uma skin que eu acho simples Mas muito legal Não tem nada muito parecido com ela Tem uma skin que é parecida com ela É uma skin que eu quero muito ter Eu gostaria muito de ter ela Só a galera Quando você vê uma Renegade Rider jogando no jogo Normalmente o cara joga muito bem Eu acredito que muitos de vocês gostem dela também Acho que muita gente gosta só por conta dela ser uma skin rara Eu gosto porque realmente eu acho o design dela legal Em segundo lugar Foi muito difícil pra mim Escolher o primeiro e o segundo lugar Tá? Porque são duas skins que eu tenho Eu tenho um negócio por elas Eu não consigo São muito boas as duas Tá? Eu acredito que vocês já saibam mais ou menos De quem são as duas que eu tô falando Mas em segundo lugar Vem a nossa sagrada Nossa sagrada A skin que eu comprei Com uma Uma das maiores felicidades da minha vida No Fortnite Que é a Ursa Rosa Tá aqui ela Meu Deus do céu Eu tenho ela Eu lembro do dia que eu comprei ela E o quanto que eu enchi o saco de vocês Durante as lives Eu joguei muito tempo com ela E vocês me pedem o tempo todo Pra jogar com ela em live Eu jogo bastante em live Eu não tenho jogado bastante com ela em live Mas eu jogava muito E de vez em quando a gente bota ela de novo Quando a gente tá perdendo uma partida ou outra A gente quer ganhar Ursa Rosa 100% de vitória com o Framed Nunca perdemos uma partida com ela Jogamos 100 partidas Ganhamos 150 É um negócio incrível Essa skin é fantástica Ela é uma skin icônica do Fortnite Não dá Ursa Rosa Mora no meu coração E em primeiríssimo lugar A Shinka aparece várias vezes em vídeo Em várias lives a gente tá com ela Vocês já sabem qual é, né? A lendária biscoita Nossa A biscoita não tem Foi difícil, cara Porque eu fiquei numa indecisão Entre a biscoita e a ursa Que vocês não tem ideia Porque a ursa eu sou apegado nela Já desde o início do Fortnite E a biscoita Eu queria tanto essa biscoita aqui Porque eu acho ela tão Ela é simples E ela é maneira pra caramba, cara Agora tem uns negócios de você editar os estilos Se eu conseguir colocar ela com raiva Ela queimada Um tanto com raiva Ou feliz Eu prefiro a feliz Que é a clássica dela Essa skin é perfeita Eu jogo muito com ela Eu jogo direto A gente faz live o tempo inteiro com essa skin, cara Mas eu fico variando durante a live Porque tem muita skin legal É difícil, cara É bem difícil de escolher Eu quero saber a top 5 de vocês, tá? Mas antes de vocês falarem a top 5 de vocês Eu queria mencionar algumas skins que são muito legais Só que eu tenho que escolher 5 Mas tem outras skins que eu acho fantásticas Que eu quero mostrar pra vocês agora Uma skin que a gente tem que mencionar Que eu acredito que vai estar na lista de vocês É a Black Knight Que é a Cavaleiro Negro Ela é É uma skin que eu acho muito maneira Ela é bem diferente O escudo dela é fantástico É uma skin que eu queria muito ter Não vou ter ela nunca Mas eu queria muito ter essa skin Eu acho que ela Nossa, é muito maneira Outra skin que vale a pena mencionar também É a Cavaleira Rubra A Red Knight Que é Essa daqui eu comprei quando ela saiu na loja Pela primeira vez Eu não comprei o passe da segunda temporada Eu comecei a jogar Fortnite Jogar não Eu comecei a tentar me aventurar mais no Fortnite Faltando duas semanas pra acabar A temporada 2 Ou duas ou uma semana É um negócio assim E eu pensei em comprar pra tentar pegar A Cavaleira Royale Mas eu não Aí quando saiu a Cavaleira Rubra Eu falei Tá, não vou comprar o passe Eu vou comprar essa daqui Que eu não vou comprar nunca É um jogo que eu ainda não tenho Muita vontade assim De jogar Tava viciado em pub E de repente viciei demais Eu me arrependo muito Mas eu tenho ela Desde o comecinho Tá E ela já voltou na loja Eu acho que é legal Esses itens voltarem na loja Assim Ela tem a mesma textura Mais ou menos do Black Knight Aqui O olho Ela é tipo a versão feminina Do Black Knight né Joguei muito tempo com ela Com ela Com a mochila do Hex E por falar em Hex Ele também tá na lista Tem que mencionar ele É uma skin icônica Ele e a Ursa Eu acho que são as skins Mais icônicas que tem Do Fortnite A mochila dele Pra mim É a melhor mochila do jogo Eu uso a mochila dele Combo ela com várias skins Eu acho ela muito legal E ele também é legal pra caramba Dá umas skins Que eu não me arrependo De ter comprado Eu acho maneiríssima Maneiríssima Hoje em dia a gente Quase não vê mais ela Mas é uma skin Muito maneira Eu curto muito ela Também não poderia deixar De mencionar O Biscoito O Biscoito é outra skin Que é muito legal Eu gosto muito dele Eu acredito que ele vai estar Na lista de muitos De vocês Não tem muito o que falar dele A mesma coisa da biscoita Eu prefiro a biscoita Mas o biscoito também É bem icônico Quando você encontrava Os biscoitos Antes deles voltarem na loja Normalmente o cara Jogava muito Porque Desde o Natal Do ano retrasado Sei lá É do ano retrasado É uma skin fantástica Também não posso deixar De falar da Onesie Que se chamava Macacão E eles mudaram o nome Porque acho que O pessoal não gostou muito Pra Pijama Gourmet Então é outra Que eu acho muito legal Eu queria muito essa skin Desde que quando vazou ela Eu queria ter ela Tanto que eu tenho até O macacão dela Aqui na vida real A gente fez uma live inteira E tem vídeos aqui também Jogando comigo vestido Jogando com ela E eu vestido de Onesie também Eu chamo ela de Onesie Não chamo ela de Pijama Gourmet Ou de Macacão Espero que muitos de vocês Tenham ela também Que é uma skin Que vai ficar rara pra caramba E é uma skin muito bonita Outra skin Que vale a pena mencionar também É a Renegade Rider de Pobre Que vocês falam né Que no caso É a Bala no Alvo Ela é muito maneira também Eu já joguei bastante com ela Se eu não me engano Essa aqui foi a skin Que o Tifui Que é o Acho que um dos jogadores De Fortnite mais famosos Que tem lá fora E joga É um dos melhores do mundo também Ele tinha uma conta Que ele comprou E ele tinha todas as skins do jogo E a Epic Games Baniu essa conta Então esse negócio de comprar a conta É um negócio sério Que você pode acabar sendo banido E desde que ele foi banido Ele não compra mais skin E essa aqui foi a única skin Que ele andou comprando Foi a primeira skin Que ele comprou Depois de ser banido É basicamente isso E é uma skin muito legal Simples custo De 100 V-Bucks E é uma skin muito bonita Agora essa daqui Com certeza vai estar Na lista de vocês Ou vai estar na lista de vocês Que é o famoso Skull Trooper Eu chamo ela de Skull Trooper Acho que muitos de vocês chamam Mas é Patrulheiro Caveira O nome E é uma skin que Se eu não me engano Era o Mith Que usava muito ela E ela ficou muito popular E quase ninguém tinha ela E é É uma skin simples Muito legal Eu no começo Quando vi ela Não achei tão interessante assim Eu não me lembro Se eu cheguei a ver Na loja ela Na época ou não Acho que eu não cheguei a ver não Mas é É muito legal essa skin Outra skin que eu acho Muito legal também É a Bombadeira Estelar Que é a Bright Bomber Muito legal ela Bem simples Acho que já veio Na loja mais de 50 milhões de vezes Existe a versão dela Dark Muitos de vocês vão concordar Que ela é legal pra caramba E é outra skin Que é meio que icônica Do Fortnite Essa skin aqui É uma skin que eu acho legal Que eu não entendo Por que que ela viralizou De uma forma assim Tão bizarra Eu acho ela legal Tá Foi a única skin Que eu tinha comprado Do futebol Depois eu acabei comprando Todas elas As femininas Só que parece que Essa skin aqui É do cara Quando o cara É profissional Ele só usa essa skin Eu não sei porquê Eu não sei porquê Mas ela é uma skin Bem legal Porque eu acho que O cabelo dela É bem diferente Não tem Eu acho que não tem Nenhuma outra skin Que tem um cabelo assim Ela é bem simples Mas é legal Não podia faltar a Rena Nossa a Rena Eu também queria comprar Pra caramba Cara Essa daqui Eu fiquei na dúvida De não jogar ela No top 5 Vou ser bem sincero Com vocês Eu acho uma skin Fantástica Bem simples A mesma skin Da Renegade Rider A mesma personagem Que eu não sei o nome Das bonecas Mas é a mesma personagem Que fala da Rena Existe o Reno Hoje em dia Mas essa daqui É fantástica A Waypoint A Trajetória Também acho que É uma skin Muito legal Agora a gente tem Aqui um estilo Novo pra ela Você tira a máscara Dela Mas eu prefiro Ela dessa maneira Eu acho muito legal Jogando junto Com a mostruta do Rex Ela fica fantástica E por último Aqui que eu vou mencionar É a Nog Ops Operações Natalinas Também é outra skin Super simples Custa 800 V-Bucks E é É muito bonita É muito bonita A roupa dela É muito legal A versão masculina Dela também é muito legal Eu acho que é a roupa Que faz né É uma skinzinha Bem simples É muito legal Eu fiquei muito feliz Quando eu comprei ela Eu joguei muito tempo Com ela quando eu peguei Bom galera É isso daí Essas são as skins Que eu queria mencionar Pra vocês Vou até deixar Na minha top 1 aqui Que é a Biscoita Esse vídeo deve ter ficado longo Cara Porque eu falei demais Mas é Tá aí A minha lista Top 5 É Primeiro lugar Biscoita Segundo lugar Ursa Terceiro lugar Renegade Rider Quarto lugar Ghoul Trooper E quinto lugar Chapeuzinho Vermelho São as top 5 Pra mim Eu quero saber de vocês Tá bom Qual a top 5 Deixa aí embaixo nos comentários Eu sou a top 5 E vamos ver Se bate com alguma da minha Ou se bate com algum comentário De outra pessoa Dá uma lida nos comentários E vê o top 5 De todo mundo Que vai escrever aí Vai ser interessante ver Vai ser muito interessante E com certeza Alguma dessas que eu mencionei Depois vai tá né Tipo Trooper Black Knight E etc Que são skins fantásticas Que tem no jogo Mas é isso daí Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar Aquele like boladíssimo Deixa seu comentário aí embaixo Com o seu top 5 Se inscreve no canal Se não é inscrito Não perde nem o vídeo E a gente se vê amanhã Às 10 horas da manhã Valeu Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON